E aí DJ LZ, da Pique Marabraz, melhor ninguém faz, tá ligado? Aí, é o DJ Favito, moleque é foda, o moleque é um brabo da brabo da brabo da putaria DJ LZ, uma brabo da produção Uma brabo da produção E aí DJ, um baque, ele que tá barulhando Ele que tá barulhando Encosta, a buceta no AK Encosta, a buceta no AK DJ, tá tocando, 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 tocando E vai te botar pra encostar Tocando, toca, 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 toca Tocando e vai te botar pra encostar Ela se tocou com muita força por cima do pau Não quebrou, quebrou, não quebrou Quebrou, quebrou, não quebrou Quebrou, quebrou, meu pau, não quebrou, quebrou, não quebrou, 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 meu pau, será que é a malfata, será que é do mal, será que é o malfata, será que é do mal? E aí, DJ, DJ, que é um milagre, melhor ninguém faz, tá ligado? Aí, onde tem pabito, moleque é forte O moleque é um bravo da bravo da putaria Didi Vie Faculty, uma bravo da produção Uma bravo da produção Já 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 hadi veremos antes Ele quer ficar o barulho Ele quer pegar o barulho A CIDADE NO BRASIL